O brasileiro Caio Borrario teve uma apresentação de gala na luta principal do UFC em Pax contra o Top 5, Gerard Cannonier, ex-desafiante ao título dos médios, quando foi derrotado pelo Israel Adesanya. Foi uma luta tensa ali no começo, mas no desenrolar, o Borrario foi tomando conta aos poucos, mostrando uma melhor qualidade do que o seu adversário, também mais que ir de luta. Os seus treinadores foram orientando ali no corno a todo momento e, cara, ele foi crescendo na luta como maratonista. Chegou ali no último assalto, eu achei que o Cannonier foi nocauteado, cara. Aquele knockdown ali, se eu sou juiz, eu parava a luta ali. Na minha opinião, se você discorda, pode colocar aqui no campo de comentários, cara. Mas ali ele já caiu, acabado. Beleza, que depois ele resistiu e tal, ok. Mas, ao meu ver, foi ali uma perda de tempo do ato, deixava rolar aquilo ali, estava na cara que ele não ia resistir. E outra, está comprometendo a integridade física do lutador à toa, porque a luta estava na mão do Caio Borrario. Mas, enfim, o importante é que, no final das contas, o Caio Borrario vai entrar no top 5, finalmente. É um dos brasileiros com mais chances, se não o que tem mais chances, ganha aí um cinturão no UFC, na categoria dos médios. O cara é simplesmente um lutador fenomenal e nem precisou do chão, tá? Muita gente imaginava que ele fosse com estratégia de wrestling, de jiu-jitsu. Não, trocação pura e vencer o Camunier em pé, aonde ele é especialista. E tirou nota mil ao pegar o microfone. Foi até melhor do que eu pensei que ele podia fazer. Para quem não sabe que ele me acompanha aqui há muito tempo, Eu falei aqui no vídeo que o Borrario se daria muito bem desafiando o Adesanya em caso de vitória. Mas ele foi mais além. O tiro dele foi em outro, no campeão, no Drigo do Blesi, cara. Ele partiu para dentro do Drigo do Blesi. E aí, será que ele vai conseguir essa luta? Na minha opinião, boa entrevista após luta, bom desafio, tirou nota 10. Mas, creio que não vai conseguir por agora. Acho que ele vai precisar de mais uma rondada, mais uma vitória aí. Para conseguir o Terro Shot. Porque a gente tem o Sean Strickland na frente e ainda temos um outro prazer. O Alex Plotan, que é atual campeão meio pesado. Que já reforçou, que quer sim descer para os médios. Que não estava de zoeira, não. Ele quer descer para os médios para disputar o cinturão lá. Alex Plotan é hoje o lutador com mais moral dentro do UFC. Se ele quer, ele vai conseguir. Então, tem dois aí na frente do Caio Borrari. Ele vai precisar de mais uma luta. A não ser que ele queira sentar e esperar. Não aconselha esse tipo de situação. Vai lá, vence mais uma luta. Seja o desafiante número um sem conversa. E aí sim, se tiver que esperar mais um pouco, espera. Eu acho que seria perda de tempo ele achar que vai disputar o cinturão na próxima rodada e ficar esperando. É a minha opinião. Agora eu quero saber de você, que está aí, doutor, me assistindo. Qual a sua opinião sobre a atuação do Caio Borrari. Sobre quem deve ser o seu próximo adversário. Se ele tem que esperar. Se ele tem moral o suficiente para esperar o desfecho da categoria. E já ir direto para uma disputa de cinturão. Ou concorda comigo que ele precisa de pelo menos mais uma rodada ali para garantir. Para fincar a bandeira de uma vez. E se você acha que ele precisa de mais uma luta com quem seria? Minha opinião, Isaia, eu vou descer. Mantenha a opinião e acho que isso é o que vai acontecer. Eles vão ser emparelhados. Mas você pensa em um outro tipo de futuro aí para o Caio Borrari? Coloque aqui no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o like se gostou do conteúdo. Isso ajuda demais na divulgação aqui do vídeo e do canal. E não lhe custa nada. Tamo junto. Valeu. Até mais.